Foi. Bem, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontros MGPDI desse mês de março de 2024. A temática de hoje é uma temática muito relevante e associada, inclusive, à questão da bioeconomia. Nós vamos estar falando sobre gestão da inovação e a bioeconomia na região norte. Um tema bem interessante, um tema relevante para o país, para a região norte, inclusive, já às vésperas da realização da COP30. Então, um tema relevante e totalmente aderente, alinhado com todas as discussões que vão estar se encaminhando em torno desta temática. E o nosso encontro de hoje tem uma dinâmica já consagrada, onde fazemos uma pequena abertura. Temos a presença de dois debatedores. Os debatedores de hoje serão o Écio Lanfredi, gerente regional da Apex Brasil na região norte, e o professor Rodrigo Kitz Reis, da Universidade Federal do Pará, e também diretor-presidente da Fundação Guamá. Então, cada um dos palestrantes terá 20 minutos para sua apresentação e o pessoal que está acompanhando aqui poderá escrever no chat perguntas e essas perguntas depois serão respondidas ao final das duas intervenções, de cada um dos debatedores. Então, outras perguntas também poderão ser apresentadas lá no final, das apresentações, e serão respondidas até as 18 horas, que é o nosso teto limite aqui para encerrar esse webinar. Então, de imediato, eu vou passar aqui para o Écio Lanfredi, que eu já apresentei, o nosso gerente regional da Apex Brasil na região norte. Essa é a palavra sua. Boa apresentação aí. Obrigado. Obrigado, Antonioni. Acho que vocês estão me ouvindo. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os participantes aqui do nosso encontro. Quero agradecer à SoftSul, à Fundação Guamá, pelo convite, pelo convite à Apex Brasil para participar desse nosso encontro, voltado para inovação, bioeconomia, na região norte. Eu sou o Écio Lanfredi, trabalho como representante regional da Apex Brasil na região norte. Nosso escritório fica baseado em Belém, nossa atuação em toda a região. E, desde 2020, a Apex Brasil entendeu por bem passar a ter essa atuação direta na região. Então, é a partir de quando nós estamos atuando. Vou falar um pouquinho sobre a Apex Brasil. Vou falar um pouquinho sobre o nosso escritório. E o mais importante, o interesse nosso, de todos, relacionado às atividades que nós estamos desenvolvendo. Eu pergunto se a tela inicial que eu compartilhei já está aparecendo a todos? Sim, estamos vendo. Sim, pronto. Legal. Então, vou falar um pouquinho sobre a Apex Brasil. Talvez algum dos presentes não conheça. A Apex Brasil é uma agência vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Nós somos integrantes do Sistema S, da mesma forma que o SEBRAE, da mesma forma que o SENAC. E prestamos um serviço essencial às empresas, voltadas para a nossa atividade finalística. Então, falando sobre atividade finalística, qual é o valor que a Apex Brasil entrega para as empresas brasileiras? São atividades relacionadas à promoção das exportações brasileiras, à atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil e também o apoio à internacionalização das empresas brasileiras. Entendamos a internacionalização de uma empresa não como a exportação de produtos, mas entendamos a internacionalização das empresas como a decisão de uma empresa de atuar no mercado internacional por meio de uma filial, por meio de um escritório, instalação de um depósito, criação de uma joint venture. Então, essas três são as atividades finalísticas, a missão principal da Apex Brasil. E isso é realizado por meio de ações do estudo, da análise de inteligência de mercado e também por meio de capacitação, por meio de qualificação das empresas brasileiras. Essa atividade por nós desenvolvida, ela tem como foco os três grupos principais de clientes da Apex Brasil, que são as empresas brasileiras. Então, são aquelas que anseiam por fazer as exportações. Então, as empresas brasileiras são o principal dos nossos clientes. Naturalmente, também os investidores internacionais, na medida em que a Apex Brasil trabalha com a atração de investimentos estrangeiros diretos. E se nós trabalhamos com foco na exportação para que as empresas brasileiras realizem as suas vendas internacionais, naturalmente também são nossos clientes os compradores internacionais. Nós precisamos, então, também tê-los em vista como clientes para realizar nossa atividade finalística. E tudo isso é realizado com um objetivo principal, digamos que é a promoção da imagem do Brasil como parceiro global de negócios. Então, aqui um cenário rápido da forma de atuação da Apex Brasil. E trago aqui também, então, o posicionamento global da agência. Então, nós trabalhamos com 14... Nós trabalhamos com, no Brasil, seis unidades, que são a sede em Brasília e um escritório em cada região do país. Eu, aqui em Belém, atuando para a região norte. E também colegas situados em Recife, São Paulo, Goiânia e Porto Alegre. Além disso, são outros 14 escritórios no exterior. Bogotá, Miami e São Francisco. Bruxelas e Moscou. Tel Aviv e Pequim. Dubai e Xangai. Além disso, também temos um desk office na África do Sul e outro na Índia. Então, essa visão global, ela traz uma perspectiva que é bastante interessante, num resumo, que nós trabalhamos do lado interno, no mercado doméstico brasileiro, a perspectiva de identificação de oferta exportável, os produtos brasileiros que estão preparados para exportação, que estão preparados para serem apresentados aos mercados internacionais, e, por meio dos escritórios internacionais da agência, a identificação de demanda internacional confiável. Então, no momento que nós temos oferta exportável, demanda internacional qualificada e confiável, nós temos aí o match dos negócios internacionais, que é aí, de certa forma, o foco de trabalho da agência na dimensão das exportações. Aqui, nós temos alguns resultados de 2023. O que eu destacaria seria esse número superior a 17 mil empresas apoiadas durante o ano, e isso equivale aí ao universo total, mais de 17 mil empresas apoiadas, e quase 44% delas são micro e pequenas empresas. Para nós termos uma dimensão de pauta exportadora, pauta exportadora brasileira em torno de 340 bilhões de dólares em 2023, essas empresas apoiadas pela PECS Brasil correspondem a um pouco mais de 41% dessa pauta exportadora, perfazendo aí 140 bilhões de dólares em exportação. Interessante destacar que essas empresas apoiadas, elas tiveram, 55% delas tiveram crescimento das exportações no ano de 2023, 67%, dois terços delas exportaram para novos destinos, e 58% delas passaram a exportar novos produtos. Também é um fator muito relevante, mostrando que as empresas que se envolvem com exportação, elas estão numa crescente da sua performance, do seu desenvolvimento. Também do lado direito, a gente faz uma perspectiva sobre os setores, o atendimento aos setores de agropecuária, alimentos e bebidas, a indústria de transformação, e a área de serviços, onde fazemos uma apresentação dos serviços oferecidos pela agência. Eu trago, então, no próximo slide, já deixo aqui adiantado com os colegas da organização do evento, vou compartilhar esse material, e ele será enviado a todos vocês, participantes que estão inscritos, e todos os textos grafados em preto com sublinhado, eles são hiperlinks, são hiperlinks que levam diretamente ao link, ao acesso desses conteúdos que estão sendo apresentados. Então, na área de inteligência de mercado, que nós citamos, trabalhamos com painéis de inteligência, que trazem informações específicas relacionadas aos mercados globais, e também ao NCM dos produtos do comércio internacional, lembrando que o NCM, a nomenclatura comum do Mercosul, ou SH também, sistema harmonizado, ela equivale ao CNPJ do produto exportado. Então, por meio dos painéis de inteligência, nós podemos identificar oportunidades de mercado, podemos analisar a pauta exportadora e importadora, fazer uma análise por estado, fazer uma análise por região, e por destino. Também, a apresentação de estudo de mercados, vocês recebendo esse material vão poder acessar esses materiais de estudo de mercado, aqui a gente tem alguns destaques de estudos já realizados. A questão de webinares, ou seja, da mesma forma que estamos tendo a oportunidade de falar aqui sobre bioeconomia e inovação na região norte, também vários conteúdos da Apex apresentados em webinares, gravados, conteúdos apresentados, também podem ser acessados, e informações sobre acesso de mercado. Isso na dimensão de inteligência de mercado. Quando nós falamos sobre capacitação, sobre qualificação, podemos falar sobre o PayEx, o Programa de Qualificação para Exportações, é um produto principal da agência no que se refere à preparação de empresas, inclusive, parceiro histórico da Apex, no estado do Pará e Amapá também, Fundação Guamá, aqui com o presidente Kits, que executou o PayEx já por mais de seis anos, junto com a agência, além de ações de oficinas de competitividade, com um aprofundamento dos conteúdos para o comércio internacional, design export, onde as empresas podem adequar as suas embalagens, o seu branding para o mercado internacional, e também conteúdos direto com o mercado, conforme nós falamos, são ações que a Apex desenvolve nos seus escritórios fora do país. Eu trago um destaque especial para o programa e-export, aqui uma agenda, vocês vão poder fazer conexão ou por meio do hiperlink, aqui no título, ou por meio do QR Code, conteúdos específicos na área de comércio eletrônico, que seguramente valem muito mais a pena do que o Netflix, naquelas nossas noites, sem muito o que fazer. Então, seguramente aqui são conteúdos que vão interessar aos colegas que tratam do tema inovação. Igualmente, as ações de promoção comercial, já mais diretamente voltadas para as ações de negócios, então, missões empresariais, feiras internacionais, os projetos setoriais que a Apex desenvolve nos setores da economia do país, e também o programa Exporta Mais Brasil, onde nós estamos passando em todos os estados brasileiros com agenda específica setorial. No ano passado, tivemos cafés robustas amazônicos na região de Rondônia, e trabalhamos também com açaí, castanhas, pescados e temperos em Rio Branco. Agora, em 2024, trabalharemos no setor de bebidas, no Tocantins, vamos levar compradores a Palmas, trabalharemos lá com o setor de bebidas, mas também depois teremos na nossa agenda Macapá, Belém e também Boa Vista e Manaus. Em Manaus, teremos a ação na primeira semana de julho, tratando o setor de cosméticos e ingredientes para cosméticos. Um pouco mais voltado no setor de inovação, trouxe algumas agendas da Apex, o Corporate Venture Brasil, realizado anualmente. Trago aqui também o hiperlink para toda a agenda realizada no último Corporate Venture. Então, oportunidade de vocês estarem um pouco mais familiarizados com a maneira com a qual a agência trabalha no setor de Corporate Venture. Então, é uma parceria que nós temos com a CVC e trabalhos onde a gente tem oportunidade de estar presente em mercados internacionais e aproximar o Brasil de todos eles. Falando um pouco do Scale Up em Brasil, uma parceria da Apex Brasil com a BVCAP, também com as agências de atração de investimento, promoção de exportações de Israel, do Japão e de Singapura. Então, ao longo dessas ações já realizadas, nós temos um período de 18 meses de aceleração. São ações realizadas, voltadas para startups. O Brasil já trabalhou com 48 empresas. 11 delas anunciaram expansões para o Brasil. A gente teve a oportunidade de trazê-las para o Brasil. E já houve mais de 10 milhões de dólares de captação para a atração dessas empresas ao longo dos últimos eventos. Aqui, especificamente falando do programa Techmakers, um projeto da Apex Brasil com a Embrapi, onde, nesses projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre empresas brasileiras e estrangeiras, com a Embrapi e com uma congênere internacional servindo como o subsídio tripartite. Aqui também, no Hyperlink, coloco a chamada em andamento do Techmakers Brasil com a Suíça, agora para 2024, com as inscrições ainda seguindo até setembro. Então, é algo que já está na agenda da Apex, e, portanto, na agenda de todos os presentes, não apenas para participação, mas também para divulgação. Vou trazer também algumas outras ações que estão na agenda da agência, como a missão empresarial à Colômbia, para a área de tecnologia de informação e comunicação. Então, o evento que acontecerá em Bogotá, de 20 a 24 de maio, inscrições agora até dia 31 próximo. Então, como eu comentei, material em negrito sublinhado, Hyperlink direto para o regulamento, e aqui Hyperlink direto para as inscrições, material que eu vou compartilhar com os presentes. Na sequência, falamos aqui da Haiku 2024, então, da mesma forma, uma agenda online que vai ser realizada no dia 3 de abril, um preparativo para a agenda presencial futura. Então, também oportunidade aí do mercado de inovação na China. Aqui à esquerda, vocês veem aí as várias áreas de atuação, inteligência artificial, tecnologia financeira, produtos farmacêuticos e saúde, manufatura, enfim. As várias áreas que a inovação atua diretamente, e no mercado chinês, algo muito mais amplo, de uma amplitude muito maior. Aqui, nós estamos falando, então, da agenda de curso online que acontecerá em maio, de 20 a 22 de maio, o Going Global Through Innovation, baseado nas ações de Israel. Israel é o principal mercado inovador internacional. Então, nós vamos ter esse treinamento, esse curso online, essa imersão no mercado israelense, também com regulamento e inscrição aqui disponíveis. Eu lembro, tinha comentado com vocês, das posições da Apex Brasil internacionais. Então, por meio do escritório Tel Aviv, a gente tem um contato muito próximo com a realidade das inovações, daquele ambiente de inovação israelense. E acaba que a gente tem informações muito próximas da realidade do mercado e que estarão sendo compartilhadas nessa capacitação que vai acontecer em maio. Na sequência, aqui, eu também faço um destaque para os programas de aceleração em e-commerce. Então, o trabalho da Apex Brasil com Amazon, Alibaba e Shopee para os mercados americanos, chinês e de Singapura. Então, são maneiras mais econômicas e mais assertivas do posicionamento das empresas brasileiras nessas plataformas de e-commerce. Também são parcerias que a Apex desenvolveu com essas organizações, de forma a facilitar e levar mais assertividade para a participação brasileira nesse mercado de e-commerce. Trago aqui como agenda a ser apresentada, a gente ainda não tem detalhes, uma missão e-commerce aos Estados Unidos, prevista para junho, faz parte do programa Mulheres e Negócios Internacionais, que a agência tem e que celebrou agora um ano de realização, voltado especificamente para o setor de moda. E, agora previsto para o segundo semestre, uma ação multissetorial na China. Então, isso pensando em aprofundamento também na questão das plataformas digitais, nas ações de e-commerce para esses mercados Estados Unidos e China. Trago um destaque aqui para todos que convivem na área do comércio internacional, a plataforma Brasil Exportação, BraExp, onde houve, por meio da ação coordenada do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, junto com a CNI, junto com a PECS Brasil e SEBRAE, o agrupamento dessas instituições e todas as outras, há plataformas afiliadas, onde são colocados os seus produtos e os seus serviços relacionados ao comércio exterior. Então, qualquer necessidade que o empresário tenha voltada para informação, agenda de negócios, de comércio exterior, a plataforma BraExp consolida essas informações. Então, a sugestão nossa é de fazer o acesso por meio do hiperlink aqui e também fazer o seu cadastramento da sua empresa, da sua instituição, para que lá sejam oferecidos os serviços necessários para o comércio exterior. Por exemplo, o presidente Kits sabe que todo o serviço, todo o universo de serviços dos laboratórios da Fundação Guamá são essenciais para as empresas que trabalham com análise de alimentos, bebidas voltadas para o mercado internacional. Essa prestação de serviço a Fundação Guamá vai perfeitamente poder oferecer através da plataforma Brasil Exportação. E, aqui, por fim, uma plataforma IAD da Apex Brasil, algo preliminar anterior ao PX, ao Programa de Qualificação para Exportação. Então, aqui, o empresário, o curioso, a pessoa com interesse, ela pode conhecer esses conteúdos em ambiente IAD já oferecidos. Acaba sendo uma preparação para aquela pessoa que, para aquela empresa que tem interesse em conhecer melhor o mercado internacional e, aí, sim, fazer parte, por exemplo, do que nós oferecemos como Programa de Qualificação para Exportação. Então, eu deixo aqui meu contato, meu e-mail, meu telefone direto. Aqui, o QR Code para o site da Apex Brasil. Mas, antes, que nem eu comentei, todas as informações ali já assertivas indo diretamente para os links relacionados ao conteúdo apresentado. Então, aqui, eu finalizo aqui a nossa primeira etapa. Vou ficar à disposição para perguntas ao final do evento, mas deixo-os à vontade também para, pelo chat, trazerem os compartilhamentos das dúvidas. Agradeço novamente, Antonioni. Um abraço. Obrigado, Écio, pela sua apresentação sobre as iniciativas da Apex de uma forma geral no país, mas também essa sua atuação na região norte. De imediato, agora, já vamos passar, então, aqui para o Rodrigo Kittes, para ele fazer a sua... Rodrigo Kittes Reis, para ele fazer a sua apresentação. Rodrigo, a palavra é sua aí. Ok, muito obrigado, Antonioni. Uma satisfação encontrar o Écio Lanfredi aqui, nosso parceiro, colega de várias ações envolvendo empreendedorismo, inovação e apoio à exportação no Brasil. Então, diferentemente do Écio, eu não vou fazer uso de slides, a minha ideia é fazer uma fala, uma fala onde a gente precisa, ao começar essa fala, comentar um pouco do contexto onde eu estou inserido. Assim como o Écio, eu também estou falando de Belém, estado do Pará, e nós somos, como já foi antecipado anteriormente, gestores de uma fundação, chamada Fundação do Amar. Nós executamos um projeto, o maior projeto da Fundação do Amar é a gestão do Parque de Ciência e Tecnologia de Aguamá. E o que é um parque tecnológico? O que é um parque de ciência e tecnologia? É importante as pessoas perceberem que essas unidades, que são unidades principalmente voltadas a negócios, elas existem, foram criadas para complementar, ou seja, para adicionar coisas que não existiam nas universidades, também não existiam nos centros de pesquisa. muitas das universidades, principalmente públicas, têm dificuldade em romper essa barreira de chegar ao mercado, têm dificuldade em fazer com que aquele produto ou serviço possa efetivamente contribuir para uma demanda que existe no mercado. Então, esse modelo, ele surgiu nos Estados Unidos, na década de 50, no século passado, na Califórnia, depois espalhou pela América do Norte, chegou na Europa, chegou na Ásia e a partir dos anos 2000 eles chegaram na América Latina, no México para baixo e o Brasil tem um papel muito importante na disseminação desse modelo de parques tecnológicos. Hoje, o Brasil tem, segundo os dados da Antrotec, 49 parques tecnológicos em operação, efetivamente implantados, funcionando, e majoritariamente eles são iniciativas que têm participação do governo, seja municipal, estadual ou federal. Então, nesse contexto, a gente executa, a gente é responsável pela gestão de um parque que foi criado em 2010, aqui na nossa capital, aqui em Belém, e é um parque mantido pelo governo do estado do Pará em parceria com a Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal Rural da Amazônia, e a gente vem encarando, eu estou à frente do parque desde 2019, e a gente vem encarando o parque como, não como apenas uma unidade física instalada aqui na nossa capital, a gente vem trabalhando muito na ideia de que esse parque se transforme em uma plataforma cujo limite dele seja a Amazônia, ou melhor, a Amazônia, a região como um todo, para que a gente consiga contribuir, consiga trabalhar com todos os aspectos da nossa sócio-biodiversidade. então, todos os compromissos, todos os desafios que existem associados aos parques tecnológicos no Brasil, sejam eles, por exemplo, a dificuldade em alterar muitas vezes o mindset de um pesquisador para se tornar uma pessoa de negócios, seja também aquela questão que muitas vezes esses parques são construídos sob a sombra de grandes instituições de ensino superior, então, por vezes, a individualidade dos parques acaba tendo essa dificuldade. Nós temos todos esses problemas aqui, mas temos alguns problemas a mais, porque, afinal de contas, somos o único parque que está efetivamente implantado na Amazônia brasileira. Então, existem outros projetos de parques na fronteira oeste do Brasil, na região de Itabatinga, outro projeto de parque no estado do Amapá, mas, efetivamente, esse modelo só acontece, só funciona aqui dentro, aqui em Belém. E esses parques tecnológicos, vale a pena destacar também, que eu já fui citado pelo Wesley Lanfredi, e a gente tem um papel, alguns deles voltados mais à incubação, outros voltados mais à aceleração, como é o nosso caso. Ou seja, a gente é voltado a atender empresas que residem no parque, que já estão no mercado e que buscam aceleração, buscam alcançar novos mercados consumidores, buscam remover algum gargalo do ponto de vista tecnológico, buscam também conexão com um grupo de investidores. Então, a temática da Apex Brasil e, principalmente, do programa PayX, andam muito juntos com os parques tecnológicos. Então, muitos parques tecnológicos do Brasil já executaram, assim como nós, já executam e executam também o programa PayX com mais um programa de aceleração que se vale dessa sinergia de ambiente tecnológico, de conexão com as universidades e conexão com o poder público. Então, a gente precisa entender que, quando a gente olha para a Amazônia, a gente olha dois grandes centros urbanos, que são Belém e Manaus, que são duas grandes capitais que têm o seu jeito caboclo de ser e são muito semelhantes às capitais do restante do Brasil. Belém e Manaus são cidades que têm seus desafios, suas virtudes, mas são muito parecidas com as demais capitais do Brasil porque lidando com dificuldades com saneamento, violência pública, etc. Então, muito do nosso business está pautado a atender a demanda desses grandes centros urbanos, mas também olhar para o interior, para aquele povo que vive às margens das florestas, às margens dos rios e tem um papel muito importante aqui no estado do Pará. Então, para os nossos participantes aqui no nosso evento, é importante que todo mundo perceba que o Pará tem um aspecto diferente e que se distingue dos demais estados da Amazônia brasileira porque nós somos o estado mais populoso. Nós temos uma grande quantidade de população nossa que mora no interior do estado e, diferentemente dos outros estados da região norte, cuja grande parte da população está na capital. Se restringe, é delimitado pela capital do estado. Então, significa que a gente tem muitos povos originários que moram aqui no Pará, temos uma população muitas vezes desassistida que vive, população indígena, população quilombola, população que se estabeleceu há mais de século aqui pela região e que são as principais defensões da natureza. Precisamos dizer isso, porque são as pessoas que são realmente aqueles que têm o maior interesse para que a água deles tenha qualidade, para que o ar que eles respiram tenha qualidade, para que toda aquela natureza, invariavelmente, essa população vive em função da natureza que o cerca, seja pela plantio, seja pela criação, seja pela pesca. Então, se o rio está contaminado, a população não vai poder pescar, não vai poder ter o alimento que vai ser utilizado, nem vai poder comercializar aquilo tudo. Então, uma palavra muito importante aqui no nosso contexto, paraense, sobretudo, é a palavra sociobiodiversidade. Então, quando a gente comenta sobre a biotecnologia, a biodiversidade, a gente está falando de tecnologia da vida. Só que o sócio é importante para a gente porque a gente insere essa característica do ser humano como um alimento preponderante nessa relação toda. Então, a gente diz o seguinte, que nós temos as startups, mas antes das startups, nós temos as comunidades extrativistas, nós temos as comunidades tradicionais, nós temos os territórios aqui localizados. Antes das empresas exportadoras, que são atendidas lá pelo PX, etc., nós temos todas essas comunidades que têm a produção e essa produção é muito baseada no que a natureza é capaz de oferecer. Então, por vezes, um grande mercado consumidor quer exigir dessas comunidades, por exemplo, uma grande escala de produção e essa escala de produção vai gerar uma monocultura e monocultura não é compatível com o ambiente amazônico. Então, a gente tem que entender que muitas vezes o nosso modelo, muitas vezes o nosso trabalho no parque, por exemplo, é em buscar capacitar comunidades que buscam trabalhar em cima da qualidade, em cima de um atestado da pureza do produto deles, em que deve-se privilegiar muito mais a qualidade do que está produzindo do que a quantidade que aquele eventual mercado consumidor está demandando dele. Então, a gente tem um contexto em que a gente tem, por exemplo, eu posso trazer para vocês dois cenários bem distintos. Temos um cenário que é o cenário da produção do açaí. O açaí é um fruto bem conhecido por todos no mundo inteiro. Mas o açaí é um produto tipicamente amazônico, tipicamente que depende do nosso clima, da nossa irrigação, das características únicas de umidificação das raízes, onde a palmeira do açaí existe. Só que a gente vem enxergando muitas vezes dois problemas surgindo. Um problema não é, isso é a questão da monocultura do açaí, que aí acaba gerando os problemas que a gente já sabe que as monoculturas geram. Outras vezes é o descarte inapropriado do caroço do açaí. o fruto você tem um caroço e a gente tem inúmeros potenciais de uso, posso gerar energia, posso utilizar na indústria de móveis, posso utilizar para fazer parte da massa que compõe o asfalto, posso ter várias utilizações, mas ainda a gente vê muitos do fruto do caroço do caroço sendo descartado na natureza. Esse é um ponto. E no outro extremo a gente vê o cacau. O cacau que é originário aqui da Amazônia, é um fruto muito apreciado por todos nós e que, por outro lado, o cacau tem uma característica intrínseca dele e exige que eu tenha uma diversidade ambiental em volta dele. É uma árvore, a árvore do cacau precisa de outras árvores em volta para que a plantação de cacau possa realmente florescer. e aí a gente enxerga o Pará hoje como o maior produtor nacional de cacau, caminhando passos largos na próxima década para se tornar o maior produtor mundial do cacau, a gente enxerga que o modelo do cacau talvez seja a grande salvação, talvez seja um grande, não a salvação, mas talvez seja um grande modelo de desenvolvimento interessante que foge dessas monoculturas de soja que estão estabelecidas na nossa região. Então, temos na nossa natureza produtos que podem ser utilizados para fármacos, para cosméticos, para alimentos, para bebidas, para tudo que a gente precisa no nosso dia a dia. Mas a gente precisa, o nosso grande desafio é tentar unir essa nossa competência acadêmica de tal maneira que a gente consiga chegar e conseguir fazer com que essa população que está lá produzindo, que está gerando os produtos, consiga se manter, consiga ter motivos para que eles permaneçam lá com conectividade, com qualidade de vida e que possam ainda progredir do ponto de vista como sociedade. Então, essa é basicamente aqui a minha fala, eu devolvo a palavra para o Antônio para a gente continuar o nosso bate-papo aqui envolvendo esses temas, desenvolvendo biotecnologia aqui na região. Muito obrigado, Rodrigo, muito interessante os dados, as informações que você trouxe aí, a importância desses parques tecnológicos no fomento, na aceleração de startups e fazendo isso em parceria com os programas da Apex Brasil, realmente é uma forma de potencializar e se maximizar resultados. Mas, conforme eu falei no início aqui do nosso webinar de hoje, eu estou abrindo agora aqui para perguntas, gostaria, eu até postei uma pergunta já no site ali para o Écio, mas vamos ver se os nossos convidados aqui, o pessoal que está acompanhando a nossa apresentação de hoje, se há perguntas. então, estou disponibilizando aí para quem queira perguntar. Eu vou aproveitando aqui então, Antonioni, para trazer uma perspectiva aqui sobre a sua pergunta, quem não está acompanhando o chat, a pergunta de que forma a Apex Brasil poderia promover a gestão da inovação para incentivar a criação de startups e empresas inovadoras, impulsionando o desenvolvimento da bioeconomia da região norte e fomentando a internacionalização desses negócios. Bom, de que forma poderia, vírgula, assim, de que forma o fazemos, né? Então, a maneira pela qual nós fazemos, eu costumo dizer que o universo de uma empresa em qualquer estágio que ela esteja, uma empresa que ainda está na ideia, que ainda não é uma empresa, uma empresa iniciante, uma startup, uma micro, pequena empresa, então, o universo de atividades que ela tem, a Apex tem uma fração de contribuição, aquela fração voltada para os assuntos relacionados da agenda internacional. Então, na promoção de inovação, incentivo de startups, empresas inovadoras, a Apex, ela tem condições e ela o faz que essas empresas que trabalham com as agendas de inovação, parte tecnológica, empresas que estão nascendo junto com esses bioativos, com as oportunidades que acontecem aqui na região norte, diversas delas eu conheci pelo primeiro contato, porque estão incubadas na Fundação Guamá e, a partir de lá, conheceram as possibilidades de comércio exterior por meio do programa de qualificação para exportação, também em operação à época na Fundação Guamá. Então, essas empresas que já estão trazendo as suas ideias, que já estão avançando formalmente ou não, elas têm oportunidade de ter uma visão para além do mercado nacional, que muitas vezes é a forma com que elas começam a ter a sua perspectiva de negócio. Então, quando a empresa está na... Ainda que em fases iniciantes de ideação, de avaliação de modelo de negócio, ainda que nessas etapas, quando ela passa a ter perspectiva de que o negócio dela, de fato, não tem fronteiras, a Apex está levando a capacidade de a empresa enxergar para além do nosso território. Então, essas oportunidades de colocar as empresas em agendas internacionais, como algumas dessas que eu trouxe na apresentação, missões empresariais de startups e participação, trazendo... Inclusive, queria até depois um comentário do presidente Kitt sobre isso. Quando a Apex faz uma ação como esse Scale Up que eu citei para vocês, onde ela traz startups, empresas internacionais para o Brasil, ela não está fazendo uma ação de apoio unidirecional de empresas estrangeiras para o Brasil. as empresas vêm para o Brasil para participar de um intercâmbio com as empresas aqui incubadas nas instituições que as hospedam e, a partir disso, elas multiplicam conhecimento e abrem oportunidades. Eu comento aqui com o presidente Kitt sobre isso porque lembro que estive no final do ano passado, salvo engano, na Fundação Guamá quando nós tivemos um webinar sobre as fundações de ciência e tecnologia, os parques de ciência e tecnologia e uma das apresentações foi exatamente sobre isso. O poder que é trazer uma empresa, uma startup internacional que está em um momento de expansão, de criação, o poder que ela tem de impacto nas empresas brasileiras. Então, algumas das ações que nós trazemos elas têm impacto direto e muitas delas das empresas que nós conhecemos na Fundação Guamá, no Parque de Ciência e Tecnologia por meio do PECS, são empresas que hoje estão se posicionando internacionalmente. Posso citar Hidromel Urussum, que eu lembro que esteve lá com vocês, posso citar Verofruto, que teve recentemente, não só trabalhando com a questão do sabonete esfoliante, a base de resíduo de açaí, justamente o que o presidente Kitz colocou, mas também com purificação de água a partir do resíduo de açaí como elemento filtrofiltrante. Lembro da empresa de cosméticos, a Cury, que está desenvolvendo um produto único com uma série de ingredientes de bioativos amazônicos, com uma receita própria, vamos dizer assim, também admirável e já em projeção internacional e muitas outras. Estamos fazendo aqui pontuação de algumas delas, mas todas elas que, acredito, tiveram a contribuição da Apex no olhar além das fronteiras a partir dessas ações que a gente desenvolve. Excelente, muito obrigado pela resposta e pela correção do tempo verbal. Poderia, não, pode, está certo, foi um lapso meu. Temos uma pergunta do Vitor, ao Rodrigo e Écio, ambos. Como vocês medem o sucesso de um projeto inserido na bioeconomia? Eu posso comentar, já que o Écio acabou de falar. Eu acho que a questão do projeto da bioeconomia se resume numa sigla de ESG. Nós temos todo um conjunto de trabalhos feitos no mundo construindo métricas de desempenho de projetos de desempenho de economia. Então, normalmente a gente avalia uma startup em geral em cima de faturamento, quantidade de produtos no mercado, tempo para colocar um novo produto no mercado, etc. Mas quando a gente pega a dimensão do ESG, entra ambiente, entra a questão de sustentabilidade, entra a questão de governança. Aí a gente consegue integrar elementos adicionais, como, por exemplo, toda a questão de certificações que a empresa eventualmente tem e outras formas que ela tem de lidar com a comunidade ao redor. Adicionalmente, a pergunta para os dois, especificamente aqui na agência, Vitor, nós trabalhávamos, vínhamos trabalhando com as métricas tradicionais, então, para o caso da Apex Brasil, empresas atendidas, foi um dos pontos que eu trouxe logo no começo da nossa apresentação, nós falamos ali sobre, sim, volumes de exportação, é a nossa natureza, é para o que nós estamos atuando, e agora, com mudanças de perspectiva, valorização de agenda ESG e posicionamento agora, a partir de 2020, do Escritório Norte, nós estamos trabalhando no sentido de conseguir fazer uma métrica que avalie impacto nas cadeias de suprimento, ou seja, em famílias beneficiadas pelas ações que estão sendo desenvolvidas. não é simples, porque você tem que ter uma rastreabilidade, e esse é apenas mais um dos desafios. Outra ação bastante relevante, eu diria, que a agência vem trazendo, eu também comentei rapidamente, o Programa Mulheres e Negócios Internacionais, onde nós fazemos um estímulo para que as lideranças femininas, elas possam participar de ações voltadas para o comércio exterior e se inserir nos mercados internacionais, e quando nós falamos sobre lideranças femininas, lógico que nós falamos, vamos dizer assim, das lideranças femininas urbanas e não urbanas, urbanas e amazônicas, mas o fato é que é conhecido que a grande liderança feminina, ela parte do núcleo familiar. Então, isso daí também é uma forma de impacto que nós temos visto como sendo uma das maneiras de trazer esse indicador mais próximo do que a gente está vendo associado à bioeconomia e à realidade aqui local. Excelente, muito obrigado pelas respostas do Rodrigo e do S. Eu estou me valendo da minha prerrogativa aqui de moderador, tá? E vou fazer mais uma pergunta, a primeira eu direcionei especificamente para o S, essa eu vou direcionar especificamente para o Rodrigo, então, você possui, Rodrigo, exemplos práticos de projetos desenvolvidos na região norte com a participação da Fundação Guamal ou não, aí que você tenha alguma relação ou conhecimento que envolvam temas de inovação e bioeconomia e, nesse caso, como esses temas conversam com o modelo MGPDI, o nosso modelo de gestão da pesquisa, desenvolvimento e inovação, aí que já está ganhando visibilidade muito grande, inclusive, aí no Pará, em Santarém, em Belém, em outras cidades, aí até com, em conjunto com o selo Guamá, né? O selo Guamá de inovação. Perfeito, Tonioni. Nós temos um caso de sucesso que é bem emblemático, foi um caso que a gente desenvolveu num pequeno município aqui de 35 mil habitantes, chamado Mãe do Rio, na região leste do Pará, onde nós tínhamos ali comunidades, famílias, que trabalhavam basicamente com fruticultura, com fruticultura, com comunidades agroestrativistas. E um fruto que é muito prepoderante nessa comunidade é a Andiroba. A Andiroba é o S-Bem tem mil e uma utilidades, não é o Bombril, mas tem mil utilidades, né? É utilizado para vários, tem propriedades anti-inflamatórias, tem propriedades usadas na indústria de higiene, na indústria de alimentos, cosméticos, etc. E essa é uma comunidade que foi pautada durante muito tempo pela busca de grandes mercados consumidores, então, na busca desenfreada de pegar, tentar atender grandes, grande produção e tudo mais. E essa comunidade acabou fracassando fortemente nisso. E dois anos atrás, um grupo de professores que fazem parte do parque, são componentes, são membros do Laboratório de Olhos da Amazônia, fizeram a conexão com essa comunidade, que é uma comunidade de liga dispassável predominantemente feminina, que nós, eles iniciaram com um grupo assim, voluntário, tentando capacitar essa comunidade. Mais recentemente, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a gente conseguiu um financiamento privado do ICS, do Instituto de Cidadania e Sociedade, e aí a gente conseguiu alavancar e a gente criou um programa de qualificação para essas famílias, onde o pessoal agora sabe selecionar melhor o fruto, sabe acondicionar melhor o óleo produzido, consegue fazer o transporte de maneira adequada desse óleo e, por fim, consegue a certificação do nosso laboratório que, de fato, aquele óleo que está produzindo é um óleo 100% de andiroba. Isso começou a fazer com que essa comunidade tenha agora uma relação diferente com o mercado consumidor dela. Antigamente, ela era pautada pelas empresas que buscavam ela, não, agora é uma comunidade que eles negociam, olha, nosso produto, nosso óleo de andiroba é 100% puro. Você não encontra isso facilmente aqui nos produtores aqui na região da Amazônia. Então, dessa maneira, ela consegue vender hoje para mercados no exterior e gerar resultados muito melhores e gerar uma pauta de exportação para aquela comunidade. Então, essa é uma comunidade, como eu falei para vocês, agroestrativista, então, ela é muito baseada pelo aquilo que a natureza é capaz de oferecer para ela. Então, alguém pode pensar, mas então é só catar o que a natureza produz. Não, é bem assim, a gente precisa armazenar, precisa conservar o alimento, precisa silenciar os frutos e isso, o nosso parque tem feito, tem capacitado essas comunidades e o nosso objetivo é disseminar isso em outras regiões. A segunda pergunta que tu fizeste é envolvendo o MGPDI. O MGPDI é um programa mobilizador, desenvolvido pela SoftSupra, voltado à capacitação de empresas inovadoras, na gestão da pesquisa e desenvolvimento de inovação e a gente precisa entender que essa questão de sustentabilidade, ela é inerentemente inovadora. Então, se a gente está buscando sustentabilidade, a gente está buscando uma gestão inteligente de recursos. Um dos nossos recursos aqui são mão de obra humana e recursos naturais. E a gente sabe que a forma tradicional de fazer as coisas às vezes não é melhor para fazer essa gerença de recursos. Então, no MGPDI a gente sistematizou em um conjunto de processos, 11 processos, começando lá pela gestão de ideias, caminhando pela gestão de projetos de inovação, lidando com colaboração. Então, vários processos que se conectam uns aos outros e que a gente tem aqui no Pará uma iniciativa chamada Selo Guamá de Gestão de Inovação em que a gente pegou esse modelo de referência da SoftSupra e conseguimos uma metodologia via ágil de como alcançar esses resultados. Então, o Selo Guamá é a metodologia de como alcançar os resultados do MGPDI. E aí, a gente conseguiu apoio novamente do governo do Estado, tanto pela FAPESPA quanto pela Sectet, aqui no Pará, para montarmos grupos de empresas voltadas a esse modelo, digamos assim, modelo de certificação. Nós já conseguimos três empresas aqui em Belém que já foram certificadas nesse modelo. Estamos com outro grupo de Santarém, uma cidade de maior porte no oeste do nosso Estado, onde a gente está buscando certificar 15 empresas. Então, a grande inovação que a gente está fazendo agora é trabalhando em grupos de empresas 100% remoto. A nossa equipe de implementação está distribuída entre aqui em Belém e o sul do Brasil, então, tem sido um diálogo bem interessante. E o mais interessante ainda é o perfil heterogêneo das empresas. Então, nós temos empresas de TI, empresas de alimentos, empresas de construção de equipamentos para motores, usados em embarcação, em veículos terrestres, etc. Então, é bem dificificado e a inovação cabe em todos esses lugares. Muito bem, obrigado, Rodrigo. Eu tenho mais uma pergunta aqui do que vai no chat, mas um participante aqui levantou a mão. É Miguel, não? Miguel, pode falar, Miguel. Sim, eu mesmo. Muito boa tarde a todos. Parabéns pelo debate, parabéns pelos temas que vocês têm trazido. eu não tenho bem uma pergunta, mas não poderia deixar de comentar aqui na vossa conversa. Tenho uma startup, a Green Sea, também operando a partir do Pará e congratulo também sempre com muita alegria ver o Écio, que é um parceiro de grande, grande amizade e de muito bom, muita ajuda na nossa caminhada e teria que falar isto. Eu gosto muito dos temas que estão aqui a ser discutidos, sobretudo pelo facto das pessoas aqui acreditarem no potencial e na qualidade dos produtos que estamos a referir da bioeconomia da Amazónia. Estes produtos não só têm qualidade aqui, contêm uma narrativa absolutamente espetacular lá fora. É bem nesse aspecto que a nossa startup trabalha, neste trabalho das narrativas e de abrir oportunidades comerciais para marcas e para produtos de grande qualidade aqui, como é o caso por exemplo da Curi, que é uma marca de cosméticos que o Écio já referiu antes. Eu queria só aproveitar aqui porque eu não tenho mesmo uma pergunta, está a ser uma ótima conversa, mas eu queria aproveitar aqui para referir para o Écio, para o Rodrigo, para todos os intervenientes, que nós estamos empenhados em algumas estratégias de internacionalização, estamos neste momento a ser acelerados em Portugal, estamos a ser acelerados para entrar no mercado dos Estados Unidos, temos algumas coisas já que estão surgindo para nós, mas a gente para poder crescer precisa de um ecossistema de empreendedorismo bem forte aqui no Norte. A gente precisa se encontrar com mais frequência, a gente precisa tocar pautas em conjunto, porque se a gente não se unir jamais vamos conseguir ter algo que se compara a São Paulo, Sudeste ou até ao Sul. A Green Sea está agora ainda no Web Summit do Rio, junto com a delegação Apex, vamos junto de uma das 25 startups que foram selecionadas a nível nacional para fazer pitch, para investir dos estrangeiros e é mais difícil para nós estarmos aqui no Norte e fazermos isso. Se a gente tentar se aproximar, vai ser bom para todos. E termino aqui a minha intervenção, desejando a todos um ótimo dia e obrigado aqui pela oportunidade de conversar com vocês. Obrigado, Miguel. Não sei se o Rodrigo e o Écio querem fazer algum comentário em cima do que o Miguel falou. O Miguel está de parabéns, você com a Daniela, Miguel, o empreendimento que vocês estão fazendo. Obrigado por estar nos prestigiando aqui. O aguardo assim que possível, mas, antes de mais nada, nos traga as notícias fresquinhas lá do Web Summit no Rio durante o evento para que a gente fique atualizado por seu meio. Muito obrigado. Ok. Obrigado, então, ao Miguel e à resposta do Écio. Vamos agora, então, o que volta é uma pergunta que está aqui no chat, que é dirigida a ambos, tanto ao Écio quanto ao Rodrigo. Ele comunica que no dia 4 de dezembro será realizado na Fundação Guamá o Brafip Incodei 2024, em Belém. O Incodei é o International Cooperation Day, é um evento que tem foco na apresentação de ideias selecionadas para a promoção da inovação colaborativa. Então, são ideias que buscam a pesquisa e desenvolvimento em rede, em consórcios de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. por isso, promoção da inovação colaborativa. Ele comenta também que em 23 esse evento ocorreu na cidade do Panamá e que de 2017 a 22 o evento foi itinerante acontecendo em diversas cidades brasileiras. Então, é um evento que realmente reúne startups, empreendedores, pensadores, inventores, empresas já consolidadas, então, que apresentam as suas ideias em um pitch de ideias que acontecem ao longo de um dia inteiro. Então, a pergunta do Kival é o que esta oportunidade representa para a Amazônia Legal? Olha, eu posso comentar com, primeiro, que é uma alegria ter um evento desse tipo aqui em Belém e todo esse movimento em torno do tema da COP30 que vai acontecer aqui em Belém. Hoje, não por acaso, nós temos a visita do presidente Macron da França aqui em Belém e nós temos tido uma agenda bastante rica nos últimos dias em termos de elementos preparatórios para a reunião da COP. Eu enxergo o encodei vindo para Belém como mais um evento nesse contexto. Olhando especificamente para a inovação, colaboração e a Amazônia. Esse tipo de evento é um evento muito interessante porque ele obriga que os participantes busquem colaborações. Eu tenho lá os participantes apresentam suas ideias, as melhores ideias selecionadas vão para o evento, vêm para o evento de Belém e vão ser apresentadas e a busca desse match, essa busca da conexão com investidores, com parceiros internacionais é justamente o que dá o caldo para premiar aqueles trabalhos que vão para frente. A gente entende que esse tipo de movimento é um movimento importante, que os nossos problemas aqui na região são infinitamente problemas complexos, que envolvem aspectos sociais, envolvem aspectos tecnológicos, envolvem aspectos ambientais e que a gente precisa de muitas equipes multidisciplinares para contribuir nesse aspecto. tem um elemento muito específico aqui na nossa região, da Amazônia como um todo, aqui no Brasil, é a falta de investidores privados. Nós temos muito pouco investimento privado para inovação aqui na região e esse eu acho que é um evento que a gente pode lançar a luz para essa questão. Nós dependemos muito de chamadas de submissão econômica, como editais da FNEP ou editais do governo do estado, investimentos governamentais, mas muito pouco o investimento daqueles empresários realmente queiram fazer diferença numa região importante para o planeta e que possam induzir esse tipo de crescimento. Acho que o Incodei pode ser um evento que traga novidades nesse aspecto. Muito bom. É, Silvio. Eu primeiro vejo que de repente o apelo de certa forma que o Miguel acabou de fazer está tendo uma resposta a partir do Incodei, um ambiente de encontro, um ambiente de troca de experiência, um ambiente de integração e construção de oportunidade. Então, foi algo que o Miguel comentou. Eu, afora a questão de conteúdo, é o que o presidente Kitts comentou, a gente está falando aí das oportunidades, das ideias, eu traria como aí uma oportunidade aqui para a Amazônia a questão que pode ser menos importante do que o conteúdo, mas a questão da visibilidade. Ambiente local aqui na região, nós, em alguma medida, clamamos por haver a palavra do Amazônida para o mundo e não o mundo falando da Amazônia apenas. Então, a partir do momento que a gente tem um evento em Belém, a gente vai ter uma participação paraense, amazônica, grande, intensa, tenho certeza, e é um espaço de fala para que o Amazônida traga a sua realidade, os seus anseios e não só as suas dificuldades, mas as soluções, porque aqui é muito rico em soluções e a gente precisa criar mecanismos para que elas encontrem os seus caminhos naturais de materialização. Eu aproveito, então, estamos aqui encerrando para agradecer ao convite da SoftSul, da Fundação Guamá, mas aproveito aqui, então, Kival e também Presidente Kits, para que a gente breve, nós que estamos aqui inscritos, recebemos aqui o cadastro, a gente receba informação sobre como divulgar para que as empresas, as startups possam aí futuramente se cadastrar no Incodei 2024. Obrigado, Hércio. A gente já está aqui com três minutos além do horário, nós começamos às 17h01, tinha mais uma pergunta aqui do Kival para o Rodrigo, mas eu acredito que até o Rodrigo já respondeu essa pergunta, o que é o selo Guamá de inovação baseado no MGPDI, o que já realizou e o que ainda poderá realizar. Não sei se quer fazer alguma complementação de 15 segundos, Rodrigo. Basicamente, também, assim como o Hércio, também agradecer Antônio Nune pelo evento, pela oportunidade de conversar, a conversa com o Hércio, eu encontro entre amigos aqui, eu tenho muita admiração por você, Antônio Nune, pelo Lanfred, pessoa, é um privilégio a gente aqui na Amazônia contar com um representante com esse gabarito como o Hércio Lanfred, atendendo as demandas do Apex Brasil. Muito obrigado para vocês. Muito obrigado. Eu gostaria só, nós já estamos encerrando, mas eu não gosto de deixar ninguém sem resposta. Temos um usuário não identificado aqui que levantou a mão, gostaria de falar. Boa tarde, sou ouvido? Sim, estamos ouvindo, pode falar. Boa tarde, Aécio, Antônio Nune, meu amigo Rodrigo Kittes, Paulino Wagner do Manaus, Amazonas. Olá, Paulino, vamos lá, a situação. Tudo bem, ao Kival também, eu não poderia ficar de fora desse momento tão importante dessa visão de inovação e eu acredito como responsabilidade de defensor do Amazonas. A gente sempre lutou por isso na época do QBQP, então a gente tem que tentar unir forças para dar mais visibilidade sobre essas inovações. Rodrigo, eu queria contar que você ficasse contando comigo aqui desse estado para a gente poder levantar mais essa bandeira. Vamos estreitar esse relacionamento, ok? Grande abraço a todos. Obrigado aí pela intervenção. Então, vamos agora encaminhar para o encerramento. eu agradeço a participação do Écio, a participação do Rodrigo, foram brilhantes as apresentações, as respostas, a troca de ideias, esse tipo de debate, de discussão, ele sempre enriquece muito o nosso conhecimento e agradecer a participação de todos, as perguntas feitas, as manifestações, os depoimentos, enfim, e convidá-los a participarem do próximo encontros MGP, que acontecerá no final de abril, que vão me ajudar com a data aí, por favor. Bom, a gente comunica oportunamente. 23 de abril será um evento para divulgar um caso de sucesso na Amazônia, a Jambu Tecnologia, conquistando o selo Guamá de gestão da inovação baseado no MGPDI. Muito obrigado, Kival. Então, agradeço a todos pela participação e reforço o convite para que estejam no dia 23 de abril conosco. Um abraço a todos. Pessoal, quem sobrou aqui, com licença, quem sobrou quiser aparecer com uma fotinha, quiser abrir suas câmeras. Vamos tirar o retrato. Kival, Cristina, quem mais tiver aí, que é vontade. Tudo bem, Paulino? Tudo bem, Tanto tempo, meu amigo. Vamos lá, Kival. É bom te ver. É bom te ver, Paulino. Essa conversa vai te aproveitar aí no Amazonas, com certeza. Vamos tirar o retrato, não é, Victor? Vamos tirar, vamos tirar aqui. Tem mais dois aqui, se quiserem aparecer. Vamos lá. Vou tirar mais um para garantir. Isso aí, gente. Muito obrigado. 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 Até mais, pessoal. Fiquem bem. Obrigada. Foi fantástico, viu? Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau!